Olá pessoal, tudo bom com vocês? Com a gente está tudo ótimo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reação Imediata. E na reação desse vídeo, a gente vai trazer para vocês Soho Yang com a música Dear Love. A apresentação que a gente já reagiu a uma outra música dela. A gente vai deixar passando os cartões aqui. É o mesmo programa, mas de qualquer forma a gente espera que vocês gostem desse vídeo. Mas antes de irmos para a reação, não esquece de deixar o like, ative as notificações. Se inscreva se você ainda não é inscrito. E também segue a gente lá no Instagram. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo e de todos os outros aqui no canal. Bom, a gente já falou o que tinha que falar aqui. Vamos para o que interessa, porque Soho Yang é uma artista sensacional. E a gente está super curioso para saber como ficou essa música. Então, bora reagir! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh Show I 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 de ficar arrepiado. Porque é de arrepiar mesmo. Ela é muito talentosa. É uma cantora extraordinária. Fora também a questão de interpretação. Nossa, ela é demais. Nossa, ela é demais. Nossa, ela é demais. Oh! Ela é incrível Incrível E a gente sempre fala aqui das transições Porque a transição Pra quem canta é uma coisa muito importante Você saber fazer essas passagens Porque quando você precisa Colocar uma coisa mais sutil Se você mudar Esse arranjo vocal e colocar de uma forma mais brusca Não vai ficar uma coisa muito bonita Na questão sonora E quando você tem uma Habilidade de colocar isso De uma forma mais suave Obviamente você também vai conseguir Colocar mais agressividade E a sua ringue tem essa agilidade na voz Que permite que ela cante qualquer coisa que ela queira Até agora pelo que a gente já viu Porque quando ela quer colocar agressividade Ela coloca e quando ela não quer colocar uma agressividade Ela quer cantar de uma forma mais suave Ela também canta Então isso mostra o quanto ela tem o domínio O controle da sua voz É incrível e é interessante ver Que ela tem uma habilidade Muito grande de cantar diversos estilos musicais É claro que a gente acompanha a Soul Hang A gente já acompanha há um tempo Pelos vídeos que a gente tem aqui Os cartões vão estar passando aqui Vocês podem acessar também na tela final Do vídeo Mas é interessante ver que óbvio Que ela tem uma origem E a origem dela é muito Pautada no gospel Pelo soul, pelo riff me blues Mas quando a gente vê ela cantando Mona Lisa Que é uma música com uma pegada muito mais rock'n'roll E ela consegue cantar E até colocar a voz daquela maneira É incrível A gente fica muito surpreso Porque ela sai de uma zona de conforto E eu coloco a zona de conforto dessa maneira Porque ela ainda está confortável Cantando esse estilo musical Então olha a flexibilidade E a condição que ela tem De cantar em outras áreas musicais E utilizando essa maravilhosa voz que ela tem Porque ela é incrível Sei lá A gente fica até sem temas O que falar aqui Porque a Sooyang é divina Tem uma voz impressionante Uma capacidade incrível Incrível, gente Bom, gente Mas essa é a nossa opinião Agora a gente quer saber a sua opinião Então comenta aqui embaixo O que vocês acharam Dessa apresentação da Sooyang Fala pra gente Qual é a preferida de vocês Desse programa Porque a gente viu essa música E Mona Lisa também A gente ficou surpreso Com ela cantando Mona Lisa Fica até difícil a gente saber Qual é a melhor opinião pra gente E deixa sugestões aqui também A gente aceita sugestões Não só desse programa Como qualquer outra apresentação Da Sooyang Bom, a gente vai ficando por aqui A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo E a gente se vê no próximo react Tchau